Oi gente, bom dia! Como vocês podem ver, o pessoal dessa televisão aqui resolveu finalmente me dar valor, né? E agora, o Bem na Hora é só meu. Que Hernandes, que Flavizane, que Viviane, que nada. O Bem na Hora ainda demorou. Ô Lu, você tá me ouvindo, né? Quer dizer, todo mundo tá me ouvindo, né? Deixa eu te falar. Ô Lu, eu acho que você deveria fazer uma vinhetinha assim comigo, dançando, sei lá, fazendo alguma coisa. E eu acho também, eu não sei, né? Já que me deram carta branca aqui, mudar o nome do programa pra Bem na Hora com a Demorou, Demorou do Bem. Sei lá, eu tô tendo um monte de ideias aqui. Eu não sei, eu tô tendo umas ideias. O que? Parou, parou, parou. O que que é isso? Não, tem que ter alguém pra estragar, né? Não, não tô acreditando. De onde você surgiu, criatura? Você não tava de fora? Não, eu não tô acreditando. Fiquei dois, três dias fora, você já tomou o programa? Passou por cima do Flavinho, aliás, obrigado, Flavinho. Você esteve aqui, mas você, a direção falou, vai lá pra fazer o Flavinho, fez. A Vi, a Vivi também, ó, a direção falou, vai lá. Agora você não. Não, hoje é o meu dia, gente. Você já mudou até o crédito. Todo mundo tem a sua vez. E outra, você tá assim com alguém, né? Olha ali, viu? A Renata demorou. Gente, isso é coisa... O Califa, poxa, Califa, até você. Ó, o Califa falou que... Você sabe que eu tenho uma substituta pra você, né? Quem que é? Você fica aí falando. O Califa é meu fono. Você sabe quem é a substituta? Quem? Ela também é famosa. Quem que é? Ela chama Soborô. Ai, gente. Ela é uma japonesinha. É verdade, é Soborô. É a prima da menina da Record, né? Não, prima da menina aí de Penapos. Como é que chama ela? Ah, Sabrina. A Sabrina Sato. Ela é a prima da Sabrina Sato, chama Soborô. E ela falou, olha, Hernandes, se sobrar o programa, eu faço. Falei, tá, então ela é o quê? A Soborô? Soborô, querida. Não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada, de jeito nenhum, né? Muito obrigado. Pode ir? Você sabe que você teve tão bem... Olha aqui, vem cá, pertinho dessa câmera aqui. A senhora que tá em casa nos vendo. Tá linda, né? Você viu de vermelho? Tá muito linda de vermelho. E a dama garçom, olha pro espelho. A dama de vermelho. Ah, deixa eu trabalhar. Que vai aparecer. Vai trabalhar, vai trabalhar. Mas cada uma que aparece, a gente não pode deixar o lugarzinho aqui. Vem alguém, ó. Puxa o tapete da gente, tá vendo? É assim. Ave Maria.